Música 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 Boas pessoal Aqui é o ShowFrog4 Estamos aqui hoje para jogar mais um League of Legends Arrancados O gajo está tudo nervoso Como podem ver hoje estamos aqui com o Sonaptelos O Naptelos O que é que estás a fazer moço? Soltar desconcentration Toma uma penetration Estamos aqui a jogar como suporte Hoje um arrancado e tal Estamos aqui com o ADCSL Que está ali a fazer o jogging zelo Estás a perceber? Estás a fazer o exercize zelo Temos um Fizz Mid Temos um Olaf Jungle Não É o ShowGuardCastJungle E o Olaf Top Temos uma equipa muito OP Somos uma camada de cus Porque eles têm 5 skins ou 4 skins E nós só temos nada Na time deles temos um Kassadin Top Um Thresh ADC Um Thresh ADC Um Thresh Support Uma Jeans ADC Sim E depois temos o Renkai 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 Onakai Jungle E temos um Valibir Top S.O.P.M. Ezreal Ezreal Onde máquina de fazer Onde máquina de fazer Onde máquina de fazer Onde máquina de fazer Acompa que o Submarine O sobem O Natus O Natus Orangبiro é muito engraçado Como suporte O problema é que eles têm um Trash do outro lado E Já não é assim tão engraçado Mas pronto Vamos ver o que é que me espera E eu o que é que fui fazer? Olhem-me bem os equipos que eu fui comprar Os equipos que eu fui comprar Ai Jesus Bem agora também não vou lá abaixo Estou a perder dinheiro Oh meu Deus No sério Ninguém reparou Nem eu reparei Tipo eu comprei e tal e vim para a base E vim para a base e vim para aqui Enfim a sério É o suporte Suporte Eu comprei isto porque era ser o ADC Vocês não percebem Aqui o Rastaman também não deve fazer nenhuma coisa Estou aqui mano Vamos ver o que isto vai dar Por isto temos de 3 anos de tempo que era a base de comprar aqui Estou aqui estou É só skins Mas até tenho os guardas de pessoas para se analisar Mas isto não é os guardas de pessoas para se analisar Mas isto não é os guardas de pessoas para se analisar Ai quase que ia pisar as tropas Oh vaca Estou aqui Não sei se isto não deve ter Eu tenho para aqueles Como é ir para a torre Ahm O que era isto? Ah 365 375 Então agora precisamos juntar 375 Está certo Está muito bem Muito bem A chefe todo dia já me deixava roubar qualquer coisinha Só para eu ir à base Rewards Essa gente está muito potente Não é tão cedo? Não me deixas roubar nada Está quase Neste momento já perdemos um bocadão de farm E por cima ele está a falhar Sim 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 pois pois Iscas com batatas fritas Já agora vou gastar a mana toda Sim 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 pois pois Também já posso ir a base. Por senão não lhe estou a ajudar não. Estou a desajudar. Que é sempre positivo. Como é que eu fui fazer aquela antes? Aquele cabrão vai-me acertar. Aquele cabrão não vai-me acertar. Também tinha que ir a base. E de força boa. Como outro joga com calma. Não joga com calma. Não joga com calma. Na base vinha. Ele também vai morrer. Oi não morreu. Ele já joga bem. Eu não. Ai Jesus. Agora não podemos morrer até o final do jogo. Alguém acontece isso? Não podemos morrer uma única vez até o final do jogo. Eu acho que a gente vai maquear por ela. É agora sim. Já podemos ajudar um bocadinho o homem. Agora já. Agora já. Ai seu. Ai seu. Eu disse que não podíamos levar nenhuma vez. Mas já estou a fazer coisas boas. Já estou a fazer coisas boas. Já estou a fazer coisas boas. Olha o chefe. Espera ai. Espera ai. Pronto. Agora já tenho. Agora já sou um suporte bom. Ai Jesus. Como outro. E cumpro os equipes mal e ainda por cima morro ao principio. Está a ser. Oh. Has a ser. Roling. 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 Tem que acertar sempre aquela mesma. Pelo menos o ADC não mora. Eu ia dizer que o ADC não mora mas... Não. Vou tentar formar isso. Vamos chegar a ser Manu. Acho que lhe roubei qualquer coisa. Toma isso. Toma isso. Cura-te, moço. A gente está aí muito para a frente. O Thresh está até em word. O Thresh está... Está muito convencido. Isto é que pode correr mal. Oh, ia ter ido. O que você tá aqui? Não estou em word. Não estou em word. Não digo a ninguém... Que ele não viu. A gente diz que o auto-ataque. Vê? Já fizemos dinheiro. Temos mano. Temos que ir à base. Vou tentar formar um bocadito. Mas eu já consigo... Oiii vem ai eu choro Vem ai eu choro Vem ai eu choro Não 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 Agora para começar-me já a ajudar Não é? Vou-me já a comprar um Shined Stone Um Shined Stone Vamos escrever também Também pode ser, em vez de ser escalão, não é? O Diogo no Miro, o Diogo, o Diogo, caralho. Mas já temos um Shiny Stone. Já estamos, já achamos um suporte mais ou menos. Tirando a parte, roubamos. Ah descarada, uma morte ao BDC. Ah descarada mesmo. Já não está correto e sim tão bem. Agarra-te. O Spider-Man com uma âncora. Ezele, como é que vais? Vai, vai, vai. Cezinho, eu estou aqui, para que é que eu estou aqui? Posso saber? Posso saber? Posso saber? Ou não quer dizer? Vá lá, toma ilha-te. Vamos ver se eles não vêm aqui. Isto é uma entrada para o Sr. Jungle. Eu vim para aqui a descarada. Estou quase a 6. Estou quase a 6. Estou quase a 6. Estou quase a 6. Estou quase, mas estou só mais junto. Está quieto. Acho que isso é certo. Mano, mano, mano. O que estás a fazer? A 6. Já estamos a 6. Já estamos a 6. Já tem a 6. Ele não tem ultimate ainda. Tem um Shogart. É isso. Acho que até vou usar o Flash. É isso. Eia! Que falhanço! Fonix? Que falhanço, Deus! É assim... Ai... ... Iiiihihi... Acerta nisso! O que estás a fazer? 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 Eu não queria as forças mas ia estar armado em nave com fartura! O gajo já estava a um pintelhozinho! E mesmo assim o gajo vai para lá para cima... Rrrrrrrrrgh... 2-1, 2-1. Natilus 2-1, suporte. Desculpa 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 Um bocado Um bocado greedy Só um bocadinho Ué Ué Está com um break Está com um break O gajo demora tanto tempo para chegar com um ancra ao chão Que Quando lá chega já o gajo Desculpa 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 Fazer full defesa Já que temos morro se calhar fazemos full ataque Ofensivos Não acho que eu tenho Não interessa matar Estupido Estupido Bora Burilá 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 E vai ele Soltada com a cabeça E vai o jungle Bora todos Bora todos Vai todos Vai todos Foi A gente tá muito mais com o ultimate Tu ira? Eu sei que eu tenho o ultimate Eu sei que eu tenho o ultimate Fiz split plus quero ver se o meu ADC se passa fava mas pronto Mano agora vais mandar um E o Olaf lá na boa Vais mandar um ultimate perfect Eles também não tem vida acho Eu acho que se me tirava para trás e não lhe tinha feito a folha Mas Mas deixa eu Tipo gasta um pintelho mas não vai a base Acho que vais morrer Também o trash agora Também teve greedy um bocadinho também Cria kills, cria kills agora vai se lixar acho que Haha Dá o Fiz né? Jango, dá o Fiz Isso mesmo, deste mesmo o Fiz Aquela skin no caçadinho está brutal Por acaso está mesmo brutalíssimo Brutal 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 Hehehehe Ai 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 Quê que é isso aqui? Quê que é isso aqui? Deixa eu atacar o Torre Deixa eu atacar o Torre Têm que reparar numa sala de bloco. Ajuda aqui! Esso! Esso! Agora já não. Tão para as faixinhas fazer isso. Ele ia roubando, não sei se paraste. Dá-me mana. Dá-me mana. Não queres dar mana. Gosta para ti. Toma! Ixa! 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 Porca! Sua porca! Toma! Toma eles! Noice! Noice! Foi bom! Agora o Sr. S. Temos que admitir. O Sr. S. agora chegou bem. Agora foi bom! O que se passa para mim? Vamos roubar! Já não chegou lá. Isso não até roubava, não é? Qualquer coisa. Em vez de guardar aquelas cenas do extra para os grandes, não. Estou sempre a gastar. Eu sou um bom suporte. E se não me quero dar eles, ao meu lado disso. O que é o Dantel? Olhe para aquilo. 40! Espacha! 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 Eu já sabia. Eu já sabia, esses gente espachaços. Anda! Anda! O que é que você faze aqui? Hum? 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 Foges. Foges, foges, foges. Foges, 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 foges. Foges, 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 foges. Foges, 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 foges. Vem cá, solte-nos 4 em baixo. Isso bem, isso bem. Já dá. Fui por aí. Me deu grande coisa. Foges, foges. Estão um bocado a sores. Também um bocado a sores. Ui? Até o teleporte. Ai, perdão. Ai, foi uma outra. Ai, o homem está possuído. Mas pronto, mas pronto, mas pronto, mas pronto, mas pronto, mas pronto. Mas ali, ali é o buraco. Olha para aquele buraco. Oh, tão bom. Foges, foges. Como é que está o Olaf? O Olaf nem se tem visto cá em baixo, nem nada. O gajo está lá só em cima. Está um dois. Pensei que o gajo tivesse sido um bocadito melhor. Por isso é que ele estivesse lá para cima, mas... O Oliver também está um três. Não sei bem o que é que se passa lá em cima. São mortos. O gajo parece que está a cagar no buraco. Um inimigo tem sido morto. Um inimigo tem sido morto. Um inimigo tem sido morto. Vamos lá a cima também. Como que ele não quer a coisa, né? Vamos lá a cima também. Já que está indo lá a cima. Mas pronto, é melhor ficar com este marmelo senão eu... Ai, Jesus. Eu não disse. Eu não disse. Ele não foi lá. Meu Deus. Eu não disse. Eu disse. Vai ainda deixar lá. Se não fosse eu. Se não fosse eu. Se não fosse eu. O que foi nesse breakfast? Ih, o que é que é? O que é que é que está no lugar? O que é que é que está no lugar? O que é que está no lugar? Não, não, assim não. Assim não quer nada com vocês, vocês vão ver. Jesus, é só coisas a voar. Vai tudo a voar. Pega a merda aqui, pega a merda aqui. Pega a merda aqui. Mano, onde é que tu vás? Quanto eu morro para a gente, sério? Pega a merda aqui. Não, não, não. Aqui já não há nada a foder. Já não temos mais nada. Mano, 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 mano. E eu gosto de poder mandar. Eu ando aqui ao selo, ao meu mic. Ai ai. Ai ai. Não tem mais nada a fome. 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 Nada é mal mesmo. Há aí ali, um fight intenso. O dragon, falta 26 segundos. Vamos lá, vamos pôr o Warzite. No princípio vai acabar. Agora é de o Aditore. Ajuda-me. 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 Não. Não. Acaso fui. Agora fui. Bem-não. Boa. Acho que ele mesmo assim não teve morrido. 4-2, 4-2, grande suporte. Não, é mau suporte. Bora, anda, não atacar ninguém. Ai Jesus, afinal está... Sai daqui Zeca, onde é que tu vais? Vás lá com ultimamente a Shins. Já foste. Tite em morre, sério? Sério? Anda ali a brincar. Já te desafaste uma. Se não fosse o Wesley. S-I-E-L-E-S-R-E-L. Estava sempre a usar com o nome do gajo e agora não conseguia dizer. O que é que tu queres mano? Peste velocidade, o gajo já nem anda com os poés. Anda no lado. Estás mais no índice? Estás mais no índice? Já tenho ainda 5 anos e ia tirar a massa. É verdade, disse que não morria mais nenhuma vez e ainda não morri. Para que é que é isso lá? Mano? Mano? Está lá quieta. Estás mais no índice? Vamos botar a linha do Fizz, mano. Agora lá, o que é que vamos contar agora? O que é que vamos contar agora? Hum? Se calhar melhorar esta merda. Se calhar até era bom. Há de virar isto? Est tudo? Estou melhorar tudo o que me interessa? É sempre positivo. Nós temos que ser um bom suporte. Temos um bom suporte. SUPORTE PORRA! Já morreu o PORRA! Agora vem se os cag害 já começam a fazer bocaria, não é? Temos 2 dragões e tal. Não sei então, damos X de kills. Eu percebo. Isto também não está a fazer... é, ele está a fazer o que é isso. Mania de roubar ele. Mania! Mania de roubar ele. Toma. Ah, os gás pensam. Ah vai, aquele manda ultimate. Eu não sei porque aquele manda... Ele quer matar em minions. Deve ter muito farm então. O Olaf não quer ganhar! Vo ou não vô. Vo ou não vô? Vo ou não vô? Vo ou não vô? Vo ou não vô? Vou ou não vô? Tá aqui o Olaf já, FU! Tem um que mais, tem um que mais ainda Isso é bem Isso é bem NICE! NICE! Very nice E aí está, FU! Good job, me! Não posso meter ele Não posso meter ele Não falo lá, se eu não vai de aí Se eu não vai de aí Ah, me deu de distração Ah, eu faço o tempo aqui Oh, Jesus Oh, já me acertou, já fui Oh, quase consegui Eu suicidei O Ezio morreu Ah, ainda por cima morreu também Vamos, é um gajo assim, velho Split push Split push Vim fazer um split Para ver se o gajo não o matava Mas não, mas eu não vou Ele morreu Ah, se vai a torre o galho Ah, se foi a torre A torre já foi O Olaf nem quer saber, Olaf Opa, a minha linha, obrigado Mano, tens uns quantos voltaram-te aí Mano, tens uns quantos voltaram-te aí Quase, 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 quase Ambracelar um bocadinho Nautilus Express E o gajo acertou Já foste Vou, 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 vou Ganda QS do... Ah pá, tá maduro Ganda QS do... Do Fizz? Do Ezreal Tá aí o Nautilus Tô chegando Tô chegando Tô chegando Uuuu, vai não ficar Ai, 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 ai Isso é, isso é muito mal Isso é, isso é perigo Isso é perigo Não, 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 não Não, 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 não O Kalecourt foi morto da imendeu-se! O Kalecourt foi destruído! O Kalecourt foi destruído! Estamos a fazer o Kalecourt, estamos a fazer agora o Kalecourt! O que será que está aqui no alto? Vamos, vamos, vamos Isso mesmo, isso mesmo Mas não, eu acho bem a frente mesmo Já chega, já chega Já chega Vão sempre vai correr mal E tu o que é que vais fazer para mim? Vais morrer também Deixa-lá e salvar-lhe a vida Ai, Jesus Ai, Jesus Eu lhe vou salvar a vida Não vou lhe salvar a vida Não, não vou lhe fazer nada Um inimigo que está morto Por mais um motivo Para variar os homens do costume a fazer o dragão Precisas, juro, mas... Ah, se calhar até precisas Está mortando Nós vamos levar Um dos homens Um dos homens Uns doidos Umas doidas Vai andar sempre de tomar Já, já Não quer ser um... Ai, fiz o dragão Acho que engano, não sei certeza Não faz nada, está lá aqui. Agora não Só está aqui o azul Não há azul Não há azul E era de começar a pôr uns wardzitos, não? Tem que começar a pensar nisso Vou puxar aqui Não há azul Já ia, já ia, vou mandar Não dá imposto Só vejo, só vejo o O castadinho Ué, ué, olha aí Isso é assim, é assim Isso que eu já estou aqui não é bom Quer dizer, é bait Venham, é bait É baita-se É baita-se Já não vais fazer nada O inimigo foi destruído O horda da fardade Geralmente costuma-vos lutar É tipo um horda igual assim Perguntei por aqui, não sei É pido Esse é demande Não vale a pena, anda sai daí mano. Não salvais mais a coisa nenhuma da vida, vais morrer agora. Vai saber. Ai jesus caralho. Ai cagando a voz. Fantástico, magnífico. Não quero saber se faz. Eu tenho 1500 outra vez. É isso mesmo. Já podemos girar o bar. Se quiserem já podemos girar o bar. Já aguento mais qualquer coisa. O bar. Vamos. 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 Vamos vamos. Vamos a ajudar com o meu nome e não vai precisar de mim. Vamos a ajudar com o bar. Vamos a ajudar. Um cara e a time só tem que dar um lugar. Existe. Dull, não é muito bom. A arma está com ele. Se morreram, se morreram a custos. A custos. Já foram. Proletário. Ai, eu ainda. Já foi. É isso. É isso. Assim ainda vai spawnar o Threshers. Anda, Threshers. Cadê? 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 3 e 3 minutos de jogo já, não é? Vem pessoal. Arrancado, ganhado. Arrancado, arrancado, ganhado. Ganhado. Perceberam? Ganhado. Do verbo ganhado. Vem pessoal. Espero que tenham gostado. Já sabes. Puta like se gostaste do vídeo. E sabes como é que é sempre, não é? Fica fortinho. E aí Oh meu Deus. Não sei. Ninguém reparou. Nem eu reparei. Tipo, eu comprei e tal. E vim para baixo. E vim para baixo. E vim para aqui. Enfim. A sério. É o suporte. Suporte. Não. Eu comprei isto porque era ser o ADC. Vocês não percebem. Aqui o Rastaman também não deve fazer alguma coisa. Deixa eu ver que eu estou aqui mano. Vamos ver o que isto vai dar. Depois temos de trezento tempo que irá a base comprar aqui. Tô aqui tô. Vim para baixo. Vim para baixo. Vim para baixo. Vim para baixo. Ahmm... Que era isto? Ah. Trêsentos e setentos e cinco. Então começamos a andar a trêzentos e sete e cinco. Eita-se. Tá muito bem, muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. As chefes do dia já irão me deixar roubar qualquer coisinha só para eu ir a dar, já. Seu gente está muito bom, tudo bem. Não sei, tanto. Não me deixaste roubar nada, chef. Está quase, também está quase. Depois vamos à base e depois... Neste momento já perdemos um bocadão de farm. E por cima ele está a falhar. Sim, sim, sim. Sim, sim, pois, pois. Iscas com batatas fritas. Já agora vou gastar a mana toda. Também já posso ir à base. Por se não não lhe estou a ajudar não. Não sei. 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 Mas então tem um Kassadin top, um trash ADC... Um trash ADC... Um trash ADC... Um trash support, não. Uma Jinz ADC, sim. E depois temos... O Renkai! 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 Onakai! Jungle e temos um Valdebear! Top! Ezreal! Ezreal! Onde vou fazer? Onde vou fazer meus filhos? Onde, 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 onde que aqui o submarino portou isto? O Natus é muito engraçado como suporte. O problema é que eles têm um traste do outro lado e... Já não é assim tão engraçado. Mas pronto. Vamos ver o que é que eles vão dar. E eu o que é que fui fazer? Olhem, olhem os equipos que... Os equipos que eu fui comprar. Ai, Jesus! Bem, agora também não vou abaixo. Estou a perder dinheiro. Estou a desajudar. Que é sempre positivo. Como é que eu fui fazer aquela análise? Aquele cabrão vai-me acertar. Aquele cabrão não vai-me acertar. Primeiro, eu também tinha que ir à base. E de força boa para eles. Que moa. Joga com calma. Não, não. Joga com calma. Não, não. Joga com calma. Na base vinha, na base vinha. Olha aí, ele também vai-me morrer. Oi, não morreu. Ele já joga bem. Eu não. Ai, Jesus. Agora não podemos morrer até o final do jogo. Não podemos morrer uma única vez até o final do jogo. Não podemos morrer uma única vez até o final do jogo. Não podemos morrer uma única vez até o final do jogo. Cheguei junto aqui à prova. É, agora sim já podemos ajudar um bocadinho o Homem, né? Agora já.